meu povo e minhas povas tudo bem com vocês hoje é com muita alegria com muito prazer que eu venho fazer algo para representar vocês né vocês devem estar falando assim como assim representar a gente pois é como é que eu inicio meus vídeos meu povo e minhas povas né pois hoje eu vou fazer algo que representa vocês cada um de vocês que vem aqui no meu cantinho eu quero iniciar aqui por essas orquídeas vocês vêem como está de haste tem essa menina aqui que eu acho que é uma espécie de bromélio não sei se é orquídea vou tentar virar aqui se vocês souber vocês me fala ó a haste floral e a haste dela é a coisa mais linda a floração dela é isso aqui tá vendo eu plantei ela num vaso bem pequeno porque ela cresce demais ó ela vai dar nesse pendão aqui cada negocinho desse aqui é uma muda é o tanto que tem e olha o mini vaso que ela tá plantado mini vaso mesmo olha como está aqui embaixo olha isso ó e essa lindeza que eu acho que é uma espécie de bromélio né mas vamos lá ao que interessa tá um pouco de sol as crianças tá fazendo barulho ali fora porque eu meu deus até agora tá rassilense né aqui já fiz meu mingauzinho de cimento acho que dá pra vocês enxergar aqui já está meus tecidos e aqui eu tenho duas vasilhas de isopor isso aqui não é sujeira não tá gente é que eu comprei com feijoada e eu olhei para essas marmitas e eu falei assim elas não vão por lixo eu tive uma idéia essas fazer essas marmitas de isopor eu vou estar fazendo dois vazio de polvo para representar vocês meu povo e minhas polvas a pois então é isso gente eu vou tentar fazer um povo e uma polva vamos ver o resultado final como que vai ficar né então vou envolver ela com tecido e cimento como você já sabe como é que eu faço né e vou estar envolvendo elas tá claro por causa do sol gente eu tô sem ninguém aqui pra gravar pra mim mas dá pra vocês entender como é que vai ficar né aí depois eu volto mostrar pra vocês como que tá o andamento vamos ver como que vocês vão ficar meu povo e minhas polvas então meu povo e minhas polvas agora já está na sombra enquanto eu preparava aqui chegou a sombra então é o que tá dando tá parecendo um polvo meu povo tá parecendo uma polva minhas polvas não sei não mas vamos ver o resultado final né aqui já envolvi todo com tecido aqui umas tiras do tecido para fazer as perninhas né do nosso polvo e minhas polvas eu espero que vocês gostem porque esses vasinho aqui vai representar cada um de vocês agora quando secar eu venho com uma massa de cimento né e dou uma revestida aqui pra vocês e depois eu vou pintar e plantar umas plantas bem bonita para representar meu povo e minhas polvas então pessoal agora eu fiz uma massa um potinho de manteiga foi a medida que eu usei de cimento normal e a mesma medida de argamassa coloquei duas colheres de detergente ficou assim ó essa massa aí eu já passei no primeiro vasinho para adiantar pra vocês ó tava só no tecido lembra já deu uma alisada tá assim ó passei por dentro e por fora então vaso bem leve e agora vou passar no outro pra vocês verem também não só não no tecido que eu passei ontem e hoje é outro dia né o tecido já tá seca é que eu venho com o cimento já passei aqui algumas partes eu venho com o pincel assim ó aí eu vou alisando e vai ficando tudo acabadinho e vai fortalecendo eu vou passar nele todinho por dentro e por fora vai ficar igual aquele ali aí depois eu vai ficar tudo igual esse aí tá vendo os dois meu povo e minhas polvas tô fazendo com muito carinho esse povo e essa polva que é pra representar vocês ó aí aqui eu não tenho esses buraquinhos a gente passa bastante que vai ajudando tá vendo aí aqui eu venho com mais um pedacinho da massa aí eu espalho aqui assim ó nunca vai ficar certinho com a mão né lógico aí aqui eu venho com o pincel passo o pincel na água e vou e a massa vai tomando formato tá vendo ó passa nas perninha vai ficando lisinho isso aqui é vaso gente que dura ó a vida inteira eu tenho um vaso de cimento com tecido que tem uns três anos que eu fiz e tá do mesmo jeito e isso aqui com essa forminha de isopor uma coisa eu confesso pra vocês experiência que eu tenho com vaso de isopor e tecido nossa as plantas ficam maravilhosas porque o o isopor ele é térmico né então tanto faz ser no frio como no calor as plantas fica linda as plantas gostam demais desse tipo de vaso então se vocês tiver oportunidade de fazer pode fazer que vocês não vão se arrepender então vou parando por aqui vou terminar ele vou deixar igual o outro lá que vocês viram ali aí eu vou pintar e trazer pra vocês pintado e já plantado tá bom espero que vocês gostem e quem tiver a chance de fazer não perca tempo vamos reciclar vamos reaproveitar e transformar né uma marmita aqui é para o lixo estou transformando no vazio muito bonito que as plantas vai adorar e eu também né então é isso aí vou parar por aqui quando tiver pintado eu volto e aqui está meu povo e minhas povas está aqui vocês prontinho para me representar ok coloquei uns olhinhos em vocês minha filha falou assim nossa mãe quem é civil colocar o olho no povo eu falei oxi o meu povo tem que me enxergar minha filha meu povo e minhas povas vão ter que me enxergar aí eu coloquei um olho aqui no vocês pra vocês me enxergarem melhor até que vocês acharam gostaram então tá aqui meu povo e minhas povas tudo despingolado mas foi o que deu pra sair foi isso aqui aí no meu povo eu plantei essa menina bonita ela estava enorme maior do que minha mão e ela começou morrer começou morrer ficou só a rosetinha aí eu plantei no pote 11 replantei né decapitei ela e replantei aí ela já enraizou e já cresceu tudo isso aí eu plantei aqui no meu povo pra vocês me ajudar que ela fique bem bonita tá bom e aqui na minha pova eu plantei essa menina bonita aqui que eu não sei o nome dela mas é uma branquela que eu acho linda essas branquelas né essas branquelas tava em outro potinho e o potinho já tava sufocado e eu vi que ela tava com as mudinha no tronco e eu pensei assim o vaso tá pequeno e as mudinha tá sufocado no fundo né aí eu tirei aqui as mudinha e tá aqui ó olha só as mudinha tava presa no tronco dela ó me renderam quatro mudinhas tá vendo eu só não sei o nome dela já me falaram mas eu esqueci gente eu não consigo gravar o nome dessas plantas ai meu pai de céu pra mim tudo é suculenta e já era não tem jeito então está aí esperar ela se desenvolver né enraizar aí eu vou ter no caso 5 dessa lindeza pra quem só tinha uma só que para minha surpresa quando eu tirei do vaso adivinha nematóide na raiz eu decapitei passei canela e replantei e como ela levou chuva três dias consecutivos né choveu muito aqui em são paulo está chovendo né hoje graças a deus não está chovendo aí eu só decapitei passei canela e coloquei aqui no substrato não vou regar lá durante uns 10 dias que como ela levou bastante chuva tá com bastante água na armazenada nelas né então é isso foi isso aqui que eu fiz em homenagem a vocês meu povo e minhas povas é sempre que eu for iniciar um vídeo agora vou iniciar por ela né por eles né meu povo e minhas povas que são vocês é uma forma de agradecimento a cada um de vocês que eu amo cada comentário que eu chego aqui que tem cada pessoa nova que vai chegando que deixa o comentário isso me deixa muito feliz gente muito feliz mesmo então eu muito obrigado a cada um de vocês fiquem todos com deus e aguarde o próximo vídeo